Música Olá, o trabalho legal está no ar e você vai ver nesta edição. MPT e TST assinam acordo para facilitar troca de informações entre sistemas eletrônicos. A partir do momento em que os dois sistemas conversarem entre si, não será mais necessário que os procuradores entrem no PJE para fazer toda a atuação judicial. Tudo sobre o simples doméstico. O cadastramento do empregador é mais simples, só precisa do CPF, a idade e a partir daí ele gera um código de acesso. Comércio contratará menos trabalhadores temporários este fim de ano. O período de contratação temporária é de até três meses, podendo ser prorrogado por mais três. O profissional fica com tudo registrado na carteira de trabalho e deve receber o mesmo salário de um funcionário efetivo. E ainda, parte da rotina de uma assistente social. A assistência social, ela integra o tripé da seguridade junto com a saúde e a educação. Com a diferença de que a saúde e a educação são universais e a assistência é para quem dela necessitar. Música O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Para agilizar o andamento de processos na Justiça, o MPT e o TST assinaram um acordo de cooperação técnica. O termo de adesão envolve os sistemas NPT Digital e PJE-JT, que poderão atingir um milhão de comunicações processuais por ano. O MPT investiga, fiscaliza, denuncia e realiza ações que buscam defender os direitos do trabalhador. Já o TST é a mais alta instância de julgamentos envolvendo o direito do trabalho em todo o Brasil. Mas o que dois órgãos com atribuições diferentes têm em comum? O interesse em prestar um serviço que envolva modernidade, agilidade e economia para o cidadão. Foi a partir daí que surgiu a união entre os sistemas MPT Digital e PJE-JT. O MPT Digital é o sistema informatizado que controla a gestão do fluxo processual. O PJE-JT é o programa de processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A partir do momento em que os dois sistemas conversarem entre si, não será mais necessário que os procuradores entrem no PJE para fazer toda a atuação judicial. Isso tudo será feito automaticamente, a partir do próprio MPT Digital. E para o Justiça do Trabalho, o que significa? As intimações, por exemplo, serão feitas automaticamente via interoperabilidade. Basta que um servidor da Justiça do Trabalho dê um clique num botão que automaticamente essa intimação virá para o Ministério Público do Trabalho. A coordenadora nacional do PJE-JT diz que o impacto para o cidadão é evidente. O MPT e a Justiça do Trabalho sempre atuaram conjuntamente. São instituições irmãs, co-irmãs, que vêm atuando conjuntamente em vários programas. E agora, mais uma vez, com o avanço da tecnologia, com o avanço do processo eletrônico na Justiça do Trabalho, está a demonstrar uma união de esforços para trabalhar agora, juntamente, em prol da melhor prestação jurisdicional, da efetividade e em prol da sociedade. Além de eficaz, a conexão entre as duas plataformas é segura. Envolve as questões de segurança muito importantes. Então, por exemplo, é sabido que a Justiça, não só do trabalho, mas tem um grande volume de processos. E essas interações que são feitas pelo Ministério Público do Trabalho e outros procuradores também do trabalho, são feitas olhando um volume muito grande de processos. Então, imagina que centenas de manifestações têm que ser feitas pelo Ministério Público e todos os processos relativos a essas manifestações, ele tem que ter acesso. Então, você ter um acesso controlado a esses processos, sob pena de causar indisponibilidade no PJE. Ou seja, todo dia de manhã, o Ministério Público tem que atuar em vários processos da Justiça do Trabalho. Então, esses processos têm que ser carregados na base do MPT digital e tem que ser feitos com muito controle, sob pena de causar indisponibilidade no sistema PJE. Então, os aspectos de segurança são muito importantes. Por enquanto, o sistema está operando nas Procuradorias Regionais do Trabalho, de Goiás, Paraíba e em Campinas, no estado de São Paulo. Mas, até o final de 2015, todas as Procuradorias Regionais do Trabalho vão estar conectadas com o Tribunal Superior do Trabalho. Isso a gente otimiza recursos humanos, a gente otimiza, ganha muito tempo e, principalmente, traz economia e celeridade. Traz economia para o cidadão, que vai ter uma justiça mais barata, um Ministério Público mais barato, e celeridade. Porque o próprio andar, a tramitação do processo judicial e, no nosso caso aqui, dos inquéritos civis, serão bem mais celeres do que são hoje. Ronaldo Fleury ainda explica que a parceria entre o MPT e o TST reforça um compromisso importante da gestão comandada por ele, estreitar laços com a Justiça do Trabalho. Essa interoperabilidade vem abrindo o caminho para que esses laços sejam cada vez mais estreitados. Nós temos hoje, efetivamente, dois sistemas de controle de ambos os órgãos, da atuação finalística de ambos os órgãos, que hoje estão de mãos dadas. E, a partir disso, nós temos que retomar esse trabalho relativo ao bom relacionamento, principalmente visando o objetivo comum, que é a justiça social. Veja agora, na revista MPT, algumas das ações do Ministério Público do Trabalho. Faculdade disponibilizará a Bolsa de Estudo para Deficientes. O Centro de Ensino Superior Newton Wins oferecerá seis bolsas integrais para pessoas com deficiência ou reabilitadas da Previdência Social de Baixa Renda, sendo uma para cada um dos seguintes cursos. Direito, Administração, Ciências Contáveis, Medicina Veterinária, Enfermagem e Engenharia Civil. A oferta é resultado de termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho no Amazonas. A faculdade assinou o acordo, em virtude do descumprimento da cota legal para a contratação dos profissionais. Podem concorrer às vagas os candidatos com renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio por mês. Outras informações podem ser obtidas na instituição de ensino. A DC Bradesco é condenada por fraude em contratações. Após a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho em São Paulo e decisão da 4ª Vara do Trabalho de Osasco, a Associação Classista da Esportiva Bradesco foi condenada a reconhecer vínculo empregatício dos profissionais que trabalham na área de preparação esportiva de voleibol, basquetebol, núcleos de formação esportiva, departamento médico e de saúde. A associação e o Banco Bradesco, que também é acionado no processo, foram condenados em R$ 100 mil por danos morais coletivos e terão que fazer o registro retratativo dos trabalhadores até 17 de dezembro, sob pena de multa de R$ 500 por trabalhador não registrado. E você vai ver em um minuto tudo sobre o Simples Doméstico. O Simples Doméstico, o novo sistema que unifica obrigações trabalhistas e previdenciárias já está em vigor e você vai entender agora como funciona. Márcia trabalha como empregada doméstica nesta casa há 10 meses. Aos 36 anos, essa é a segunda vez que ela tem um trabalho com carteira assinada. Eu passo almoço, lavo, passo, cozinho. O patrão é este advogado, que sempre faz questão de formalizar a contratação de todos os empregados domésticos de acordo com a legislação trabalhista. Eu sempre tive essa preocupação porque eu vejo e via que os empregados domésticos ficavam alijados dos demais trabalhadores. Eles não tinham alguns direitos que as outras categorias já tinham. Hoje eu até entendo que o legislador andou bem ao editar a emenda constitucional e também a emenda constitucional 72 de 2003, que trouxe esse direito para os empregados domésticos e com isso aproximou um pouco os empregados domésticos das demais categorias de trabalhadores. Ao assumir obrigações trabalhistas, o empregador precisa ficar atento para evitar erros que podem trazer penalidades. Pensando nisso, José Expedito, mesmo podendo realizar o processo sozinho, entregou a documentação dele e de Márcia para o contador cadastrá-los no E-Social. A plataforma é conhecida como simples doméstico, pois reúne em uma única guia de pagamento imposto de renda, contribuição previdenciária do patrão e de empregado, seguro contra acidentes de trabalho, FGTS e indenização compensatória. O meu contador está cadastrando, e embora os anteriores eu já recolhia, isso para mim não é novidade, porque a inovação disso, que eu vejo que onerou a mais o que apenas 8%, porque antes o patrão pagava 12%, e o empregado recolhia 8%, que aí fechava um total de 20%. A lei complementar 150, sancionada em junho, e que trata dos novos direitos dos empregados domésticos, determina que o regime unificado de pagamento de tributos seja regulamentado em até 120 dias. A regulamentação veio em cima da hora, mesmo assim não há motivos para desespero, segundo este professor de ciências contábeis, que explica o passo a passo do cadastro. O cadastramento do empregador é mais simples, só precisa do CPF, a idade, e a partir daí ele gera um código de acesso para acessar o sistema nas vezes seguintes. O cadastramento do empregado, ele tem uma maior quantidade de informações, ele precisa da data de nascimento, título de eleitor, CPF, identidade, telefone, e-mail, até a cor do empregado é necessário colocar no site, tem aquela lista de informações que são exigidas pelo E-Social para o cadastramento do empregado. Há juros e multa para o patrão que não pagar em dia. O empregador que deixar de recolher até o dia, a data base, ele vai incorrer numa multa de 0,33% ao dia. Essa multa 0,33% só pode chegar até o limite de 20%. Então, em termos numéricos, a gente pode dizer o seguinte, se o empregado ganha R$ 1.000, ele vai pagar aproximadamente, no mês, em torno de R$ 100. Se o atraso máximo chegar a dois meses, R$ 200. E a partir daí, a multa não tem correção, ou seja, ela vai ficar nos R$ 200 mesmo que ela atrase um ano. Agora, os juros, ele é mensal. Com todos os direitos devidamente garantidos, os dois lados da história têm final feliz. A Márcia tem bem, é trabalhadora, ela é dedicada, entendeu? Não deixa nada que desabonha a sua conduta aqui. Eu acho importante, porque a pessoa sem carteira, sem nada, não tem direito a nada. Faltam menos de dois meses para o Natal. Data bastante esperada por quem gosta de reunir a família, trocar presentes e conseguir um emprego temporário. Só que esse ano, o Papai Noel foi afetado pela crise. No Distrito Federal, por exemplo, nove em cada dez lojistas não vão contratar. É quase fim de ano e também é a época em que muitas oportunidades surgem para quem está desempregado. Só no Distrito Federal, por exemplo, são 219 mil pessoas que estão procurando por trabalho, mesmo que seja só por alguns meses. Mas em 2015, a concorrência está mais difícil. De cada dez lojistas, nove não vão contratar os chamados trabalhadores temporários. Enquanto isso, olha só quanta gente na fila da Agência do Trabalhador, no centro de Brasília, logo de manhã cedo. Esse ano está mais difícil. Porque ano passado, tipo, a pessoa que a gente conhecia indicava lá na loja. Hoje não, tem que vir aqui na agência. Está mais disputado. Está mais disputado. Você acha que é uma boa oportunidade agora no fim do ano? Sim. Porque o cara fica trabalhando temporariamente até arrumar uma coisa melhor, né? O cara arrumando uma coisa melhor aí, se tudo der certo, o cara sai e entra em outro lugar. Tem que arranjar dinheiro para pagar as contas. É isso aí. Verdade. Mas quais são os direitos de um trabalhador temporário? Tem que saber certinho antes de assinar qualquer contrato. Quais são os direitos, quais são os deveres, se tem direito, se não tem. O período de contratação temporária é de até três meses, podendo ser prorrogado por mais três. O profissional fica com tudo registrado na carteira de trabalho e deve receber o mesmo salário de um funcionário efetivo. Afinal, a função é a mesma. Os direitos também são os mesmos, como saque do FGTS, proteção previdenciária, férias e 13º proporcionais, jornada de 44 horas semanais, horas extras. Só o comércio é responsável por 70% das contratações temporárias no fim de ano. O presidente do sindicato, que representa os comerciantes, diz que a culpa é da crise econômica e que, segundo ele, já dava sinal há alguns anos. Em 2013 foi bom, foi um ano bom dentro do normal. Em 2014, devido às eleições, Copa do Mundo, de uma certa forma, o comércio não correspondeu. E esse ano, desde janeiro para cá, houve mais de duas mil lojas fechadas e um desemprego que acabou crescendo. E nós temos um balcão de emprego que, nesse balcão, a gente encaminha as pessoas dentro da área. Mas nem tudo está perdido. Esta lojista não sabe quanto, mas pretende contratar muitos trabalhadores temporários. Sim, é um ano diferente. É um momento atípico que o Brasil está vivendo. Depois de um longo tempo de crescimento, de inflação baixa, esse ano a gente realmente está vendo que existe uma situação econômica séria. mas eu sou uma pessoa que, a minha natureza é de ser muito otimista, de tentar sempre ver o lado bom das coisas. Eu acho que, num momento de dificuldade, se as pessoas estão chorando, vamos vender lenço para elas, vamos achar uma forma de equilibrar isso aí. Óbvio que, no Natal, eu vou, nós vamos, a minha empresa, e acredito que várias outras também, está fazendo a contratação de vendedores temporários, porque o Natal é uma época única, é uma época especial, que todo mundo vai sair, vai dar um presente, vai querer encantar alguém com esse momento tão mágico. Após o intervalo, parte da rotina de uma assistente social. Amparar pessoas que, de alguma forma, não têm acesso à cidadania. Essa é uma das funções de um assistente social, que busca resolver problemas ligados à educação, habitação, emprego, saúde, entre outros. Orientar pessoas em situação de vulnerabilidade e risco faz parte da atuação do assistente social. Mas o universo desse profissional é ainda mais amplo. E no quadro Meu Trabalho, vamos mostrar um pouco mais dessa profissão. E quem vai nos acompanhar é a Patrícia. Patrícia, o que faz um assistente social? O foco da nossa profissão é, essencialmente, a garantia de direitos. Atender os usuários com vistas a que eles possam realmente acessar, ter efetivado os seus direitos. A assistência social, ela integra o tripé da seguridade, junto com a saúde e a educação. Com a diferença de que a saúde e a educação são universais e a assistência é para quem dela necessitar. Por isso que na assistência a gente tem os critérios para poder acessar alguns serviços. Como é o caso, por exemplo, dos programas de transferência de renda. Não são para todos, ela tem um corte, nesse caso seria de renda. E aí ela é não contributiva também. Você não precisa ter contribuído, você vai ter acesso a ela desde que você necessite. A rotina de trabalho no assistente social, ela varia muito? Ou ela é sempre a mesma coisa? Bom, a gente não tem muito uma rotina estabelecida, né? A gente acompanha vários casos, várias situações ao mesmo tempo. Então, cada dia, a gente tem uma intervenção diferente para realizar. Vamos conhecer um pouquinho do meu ambiente de trabalho e aí eu vou contando para vocês como que é. E aqui é a parte mais burocrática do serviço? Sim, aqui você pode observar pela própria disposição da sala que as mesas ficam juntas, duas, porque a gente trabalha em dupla. Sempre um assistente social, um psicólogo. Que aí eu foco na atuação interdisciplinar, psicossocial. Sempre psicossocial. E a gente também tem uma pedagoga aqui junto com a gente. E aí nessa sala é onde a gente faz os relatórios, as evoluções. A gente atende uma pessoa, então a gente tem que colocar isso registrado no prontuário dela. Tem que ter uma evolução. Até porque as pessoas mudam de local de trabalho. Então, o próximo profissional que chegar, ele tem que saber o que eu já realizei para poder dar continuidade. A gente faz relatórios para o judiciário. A gente faz encaminhamentos para diversos setores. A gente faz articulação com outras políticas. Sempre visando garantir o direito da pessoa, efetivar o serviço, efetivar a política de assistência. Esse trabalho, então, é extremamente importante para o desenvolvimento da assistente social. Ele é essencial, porque não adianta você atender a pessoa e aí você fala um monte de coisa e não registra nada. Você tem que registrar, você tem que dar continuidade. A continuidade acontece aqui. É a parte que ninguém vê, mas é a parte que mais vai afetar esse serviço. Quando você escreve, você encaminha, você está contando para alguém o que está acontecendo. Olha a escola. Esse adolescente não pode frequentar porque ele está ameaçado nessa região. Mas a mãe dele também não pode perder o Bolsa Família por causa disso. É isso que a gente faz. É de estar articulando, de estar garantindo o direito, de estar registrando tudo isso. E de uma maneira, sempre que o próximo colega chegar consiga identificar, de uma maneira clara, que qualquer pessoa que tem acesso a esse documento possa entender o que está registrado ali, o que você já fez, o trabalho e como ela pode continuar isso. A gente sempre trabalha muito em rede. Nenhuma política, acredito, que ela consiga trabalhar sozinha e ser plena. A gente tem que trabalhar articulado. E aí a nossa política, isso é essencial, que a gente trabalhe articulado, que a gente tenha essa interação, que a gente faça estudos de caso, que a gente participe de reuniões de rede, que a gente implemente ações, que a gente viabilize estratégias para estar garantindo o bom funcionamento das políticas públicas. Então o trabalho desenvolvido aqui é extremamente importante porque é feito lá na fora? O que a gente faz lá fora é só a ponta do iceberg. A gente faz um atendimento inicial e tudo que vai se desenrolar vai ser feito aqui. A gente aqui é quem a gente vai discutir as estratégias, vai ter a nossa atuação psicossocial, vai viabilizar situações, ações para realmente efetivar a política. E o direito da família, do indivíduo, que a gente está atendendo, está trabalhando, que é o nosso usuário. Patrícia, o debate é extremamente importante aqui nessa sala, no ambiente administrativo? Com certeza, a gente faz debates semanais, faz as nossas reuniões técnicas, sempre visando a aproximar a teoria da nossa prática profissional, não se afastar, porque tem muito um discurso, principalmente no serviço social, que na prática a teoria é outra. E a gente tenta que essa teoria realmente se efetive aqui, que a gente possa, que os cadernos de orientações, que todos os guias, que tudo que a gente estuda, não seja só uma mera formalidade, mas que realmente se concretize. Então a gente debate muito, a gente faz muito estudo de caso, a gente sempre está consultando o colega, perguntando, gente, e aí, estou com essa situação, que outra estratégia a gente pode pensar? Eu já esgotei minhas intervenções, não sei mais o que eu faço nessa situação, o que a gente pode fazer? E aí nisso vão surgindo novas estratégias, novas ações, para a gente poder estar trabalhando de uma maneira de garantir realmente os direitos do nosso usuário. E Patrícia, quais são as áreas que um assistente social pode atuar? Bom, o leque de atuação é muito amplo, né? A gente pode atuar na saúde, na educação, na assistência. Educação é um mercado novo que a gente está começando a conquistar. Forças armadas, terceiro setor. Então, a assistência é o mais reconhecido, o mais antigo, né? Mas vem se expandindo para a atuação em diversos setores, inclusive no empresarial também. Certo. E como é que é o mercado de trabalho aqui no país? É um mercado difícil, né? Ainda é limitado. A gente vem conseguindo uma ampliação da profissão, mas ainda em várias instituições, você não percebe, não tem a figura do assistente social, embora fosse estritamente necessária. E a categoria vem lutando para ampliar e conquistar efetivamente esses espaços. E como você se sente trabalhando em uma profissão regulamentada? Ah, é muito melhor, né? Nossa profissão é regulamentada desde 1993, então a gente tem todos os direitos de férias, décimo terceiro, piso salarial, embora seja baixo ainda. Nem todos os locais cumpram esse piso também, a gente tem essas dificuldades. Mas a gente, assim, dependendo de onde você trabalha, você tem muitos benefícios também. Você tem licença-prêmio, você tem abono anual, e a gente também tem, dependendo do local que você atua, tem os adicionais de insalubridade, de periculosidade, dependendo do local de atuação. E ter todos esses direitos traz segurança para vocês? Com certeza. A gente trabalha com mais tranquilidade, a gente tem opções de fazer as nossas 30 horas semanais, que agora virou uma lei da profissão, nem todo lugar ela é cumprida ainda, muitos profissionais ainda fazem 40 horas, outros fazem 30, mas tiveram redução de remuneração. A gente tem a opção também de trabalhar por plantão, fazer escalas, que traz uma melhor comodidade também para o trabalhador na sua vida pessoal, né? Pode se organizar para fazer outras atividades que vão te proporcionar lazer, mas prazer mesmo na sua vida. Patrícia, então a gente pode ver a sua atuação com a pessoa que está em risco, que está em situação de vulnerabilidade? Com certeza, me acompanha e a gente vai fazer um atendimento agora mesmo. E aqui você abriu, você vai pegar o que agora? Então, aqui eu vou pegar o prontuário da pessoa que eu vou atender agora, que é o registro de todas as informações dela desde o dia que ela chegou à nossa unidade até hoje, com todo o histórico de acompanhamento. Isso vai editar o seu trato com a pessoa? É onde tem a história dela, então a gente vai partir da última evolução, o que a gente realizou, às vezes faz uma retomada da história, para saber quais serão as futuras intervenções que a gente vai realizar com essa família. Patrícia, agora você chegou, cumprimentou, o que é feito agora? Então, agora a gente vai conversar sobre a situação de vida, o que está acontecendo e que estratégias que a gente vai elaborar. Vai pegar o prontuário, vamos ver qual foi a última intervenção. Como a gente atende em dupla, às vezes o psicólogo fez alguma intervenção e eu não estava junto, então vou ver se teve alguma novidade para a gente dar continuidade ao atendimento. E a gente viu que você chegou e abraçou os dois jovens. Por que essa atitude? Então, o abraço não é uma regra, não é ensinado na faculdade, é um vínculo que a gente faz, a gente está junto todo dia, está conversando sempre, e acaba que a gente se vincula, gosta das pessoas, então, estou acolhendo eles aqui, a gente vai conversar agora, tratar de várias questões. e ver o que a gente vai fazer daqui para frente, né, gente? Acabou aqui o encontro com os jovens, que você debateu a situação deles. Você deve ouvir muitas histórias. Como é que é para o assistente social conhecer tantas histórias que não fazem parte da sua vida social? Bom, cada história, ela é única, ela é um desafio, né, novo para a gente, são estratégias novas, são situações novas, às vezes são coisas que a gente nunca lidou, que é a primeira vez que vai estar lidando, descobrir como que vai lidar é sempre um desafio. É muito gostoso, é desafiador, mas às vezes também é muito triste, a gente fica meio mal, às vezes mesmo, se histórias que mexem muito com a gente, a gente é humano, a gente está trabalhando como profissional, mas a gente não consegue se afastar do humano. Eu gosto mais de lembrar das histórias exitosas, né? Eu tenho algumas situações que eu lembro com muito carinho, de pessoas que eu comecei a acompanhar numa situação muito crítica, uma senhora que ela tinha perdido a casa dela, e a gente colocou ela em diversos programas, em diversos, um acompanhamento muito grande, em articulação com outras políticas, com outros órgãos, e depois de um tempo a gente viu a pessoa se tornando empreendedora. São casos raros, mas são casos que pra gente faz toda a diferença. Eu sei que na vida daquela pessoa eu fiz a diferença, e pra mim, como profissional, foi muito gratificante poder ter acompanhado essa pessoa também. E qual a dica que você dá pra quem quer se tornar uma assistente social? Nossa, estudar demais, pra conseguir ter uma visão crítica da realidade, pra perceber que por trás da demanda inicial, tem toda uma história muito complexa, se uma pessoa que chega pra você falar, eu tô precisando de uma cesta, por trás daquele pedido de cesta, você vai olhar a história de vida da pessoa, ela vem de violações, ela vem de situações de risco, e tudo aquilo tem que ser contemplado no seu atendimento. Não é só atender o que tá aparecendo, aquela demanda emergencial. É ver o que existe por trás da demanda. Obrigado, Patrícia, pela participação aqui no quadro do meu trabalho. A gente fica por aqui e voltamos semana que vem. Voltamos ao estúdio. Valeu, Rodrigo. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então envie pro e-mail, trabalholegal.pautas.gmail.com Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho